Boa tarde, gente, dois dias sem energia, dois dias. Foi muito sofrimento, muita angústia, desespero, né? O Azelzinho aqui. Azel, o que tu achou sem energia? Foi horrível, né? Mas tá aqui, os rapazes já chegaram. Gente, não foi fácil, foi as piores noites da nossa vida. Muriçocarau. Mas eles estão aqui, ó, vão ajeitar. Graças a Deus, só temos a louvar a Deus. Ligamos umas seis vezes pra poder eles virem, né? Que eles obedecem a ordem lá, eles não são culpados. Mas tá aqui, para honrar a glória do Senhor, que Deus abençoe eles dois, pra que dê certo, chegar a energia pra nós, né? E por isso que eu não mandei mais vídeo pra vocês, por motivo justo, sem energia. Olha, Serra, como tá lindo o céu. Temos lua, né? Lua cheia. Não sei, não tá a lua, mas temos lua. E uma boa tarde pra todos vocês. Que Deus abençoe vocês. E que abençoe eles também, pra poder colocar energia pra nós, né? Boa noite.